E aí pessoal, tranquilo aqui quem fala é o Jota e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Galera, essa vez que eu estou trazendo um tutorial aí né pessoal, de redstone, isso mesmo aí Pessoal aí, eu aprendi né, como que faz aí um alarme né pessoal, um alarme aí quando fica de noite Quando tá pra escurecer aí pessoal, quando tá pra ficar de noite aí, aí o alarme começa a tocar Mas eu vou fazer o tutorial aqui né, ensinando pra vocês Primeira coisa que vocês devem fazer aqui é criar uma escadinha né Calma aí que eu botei esse bloco errado, deixa eu só aqui tirar isso né, porque eu não gosto Quer dizer, quando eu tô construindo eu não gosto assim não né Aí pessoal, depois façam, se você quiser fazer uma escadinha mais alta, sei lá, mas não é necessário né Precisa fazer só uma escadinha de três mesmo Aí você pega aqui a tocha de redstone né Aí tá, beleza, depois pegou a tocha de redstone Pega aquele bloco de nota musical né Não quer dizer, o bloco de nota musical não, o bloco de nota musical é só depois Aí pega aqui, faz assim Faz isso Aí agora que vem o bloco de nota musical né Aí tá, bota aqui Logo em seguida pessoal, é que vocês botarem um bloco musical e vocês devem botar redstone aqui né Aí tá, vai ficar assim Aí você puxa um, dois pra cá Um, dois ou três, tanto faz Aí aqui vocês tem que puxar seis ou o tanto que vocês quiserem aí né Vou puxar assim, aí aqui já puxa aqui direto né pessoal Tirar isso aqui Aí pronto pessoal Aqui já tá feito né, tá basicamente feito aqui Vocês podem notar aí que quando eu botei a redstone ali Essas tochas é, apagaram né Então agora o que que você tem que fazer é só botar um refletor né Um sensor solar aí E tem que deixar no modo solar né Não pode ser no modo noturno Noturno, sei lá que modo é esse Tem que ser nesse modo aqui mesmo né É pessoal, esse aí É o, o alarme né O alarme aí de quando vai ficar de noite Quando a gente tiver pra ficar de noite aí Ele vai começar a tocar né Vai começar a tocar Mas é isso pessoal Quando eu tiver aí de noite aí Eu volto Falou Voltei aí né pessoal Quando vocês podem ver aí Cadê o sol O sol tá pra ali pessoal E agora a gente tá tocando sem parar né Claro que quando ficar de noite Ele vai parar de tocar né Vai chegar uma hora que vai parar de tocar Mas pessoal, é isso Se você tiver aí no mundo, sei lá No survival aí Você conseguir fazer isso né Pra quando ficar de noite, sei lá Quando tiver ficando de noite aí Aí você faz isso aí pessoal Esse foi o tutorial de redstone Se você quiser que eu trago mais aí Tutoriais de redstone né É só falar aí que eu vou tá trazendo né Mas é isso pessoal Deixa o seu like pra ajudar Se inscreva no canal pra ajudar Compartilha com seus amigos aí também Pra ajudar Se inscreva no canal que eu já falei né Mas é isso pessoal Falou, tchau e fui